Olá, gente! Tudo bem? Tudo em ordem? Eu vou trazer aqui uma notícia bastante interessante e vou deixar o link também ali embaixo, sobre uma proposta de uma portaria que está prestes a sair no governo Lula sobre abordagens policiais. Fica até o final, fica até o final, você vai ficar antenado, antenada e vai ficar informado, informado. Antes, quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, trabalho com preparação de alunos para concurso público, o A, B e Enem. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vê todo o meu portfólio. Dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Beleza? Vamos lá, então? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Está aqui no Estadão, eu vou deixar o link para você. Saiu uma notícia bastante interessante, quem segue essas notícias sempre tem interesse, sobre abordagens policiais a suspeitos, uso de armas e algemas. Está para sair, está para sair algo que vai mexer com o jeito como a polícia, a guarda municipal faz o seu trabalho. Muito bem. Vamos lá, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai editar uma portaria impondo novas diretrizes para o uso da força e que terão que ser seguidas pelas polícias militares, civil e as regras também valerão para as guardas municipais. A proposta define o emprego de armas de fogo apenas como último recurso, limita as circunstâncias em que alguém pode ser revistado e ainda exige justificativa por escrito em caso de uso excepcional de algemas. Vamos lá. O texto atualiza as diretrizes previstas em uma portaria lá de 2010, ao reunirem uma nova portaria, leis, recomendações, possibilidades tecnológicas, decisões judiciais e decretos que estavam dispersos. Segundo os técnicos do governo, o objetivo é reduzir a letalidade das forças de segurança. Caso um Estado, por exemplo, não siga a futura cartilha, poderá deixar de receber cotas do Fundo Nacional de Segurança Pública, voltada às ações de uso da força como compra de equipamentos especiais. Até então, o governo só tinha a obrigação de considerar a observância das diretrizes para fazer os repasses. A mudança nesse dispositivo visa uma indução que facilite a adesão à diretriz. Então, uma coisa importantíssima, a sanção é a falta do repasse de dinheiro para o Estado, mas isso vale para as guardas municipais também. O Ministério da Justiça foi procurado, ele informou por meio de nota que realizou, na semana passada, um seminário para tratar do tema e receber novas contribuições. O documento segue em trâmite interno, portanto, o prazo para publicação e a possibilidade de consulta pública estão sendo analisados e serão divulgados assim que definidos, disse a pasta. Em 2023, segundo o Estadão, o Estado de São Paulo, agentes da segurança pública mataram 17 pessoas por dia. Ao todo, foram 6.393 mortes por intervenção policial, segundo dados compilados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A violência policial está em alta na última década e, desde 2018, as polícias matam pelo menos 6 mil a cada 12 meses, segundo o Estadão. Um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Justiça vem discutindo a nova diretriz nacional desde janeiro e, no início de setembro, chegou a uma primeira versão. Participam representantes das polícias e de pastas como direitos humanos e igualdade racial. O presidente do Conselho de Secretários de Segurança Pública, CONSESP, Sandro Avelara, disse que o colegiado só vai ter uma posição normal, formal, melhor dizendo, sobre a minuta e a partir da próxima reunião em outubro. O CONSESP é uma das entidades incluídas no grupo de trabalho. Preciso ouvir os colegas secretários antes. Há diferentes pontos de vista de acordo com os estados que têm linhas diferentes, pontos de vistas diferentes sobre a atuação. Afirmou a Vilar que é chefe da pasta de segurança no Distrito Federal. A iniciativa do Ministério desagrada a bancada da bala e é falta de ter o que fazer por incompetência. O policial hoje não pode trabalhar e o governo quer agir como se o Brasil fosse um país sem violência. Isso é um desserviço e vamos reagir a mais esse absurdo. O governo entende de segurança pública como um cavalo tocar piano, disse o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, presidente do colegiado. O presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares, Coronel Acácio Araújo de Freitas, São Paulo, não comentou o assunto. Integrantes do grupo, integrante do grupo de trabalho, o presidente da Associação Nacional dos Guardas Municipais do Brasil, Reinaldo Monteiro, disse que as novas diretrizes trazem segurança aos policiais e à sociedade. O trabalho realizado por esse GT, grupo de trabalho, vai melhorar bastante a vida do policial e vai deixar mais claro para a sociedade como e quando o policial deve usar a força. Interessante. É fundamental que ele saiba a ideia central é ter uma norma clara que respeite os direitos humanos pela objetiva de fácil entendimento para a sociedade e reduza episódios que envolva o uso excessivo da força, afirmou. As guardas municipais aqui, documentos do Estadão, são uma força de segurança em franca expansão no Brasil com cerca de 100 mil homens, como mostrou o Estadão, em muitos casos eles são atrelados à vontade política dos prefeitos e uma maioria não cumpre a todos os critérios exigidos pela lei que as disciplina. Com um controle externo menos rigoroso do que das polícias, as polícias municipais também têm sido criticadas por excessos Brasil afora. O tema ligou o alerta do Conselho Nacional do Ministério Público, que criou uma ouvidoria de combate à violência policial. O primeiro acordo de cooperação do novo canal foi realizado com a Associação dos Guardas. Olha que interessante. Uma minuta da nova portaria deve ir para a consulta pública em breve e a elaboração do documento ainda tramita na pasta chefiada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Avaliação do Ministério da Justiça é que faltam protocolos claros para uso das forças das polícias, o que resulta em problemas de formação dos profissionais de segurança. E a consequência é o uso inadequado da força por agentes públicos e o efeito reverso de crescimento da violência. Entre os casos de violência policial no país, o da Bahia é o mais problemático para o governo Lula, tanto no aspecto humano quanto pelo lado político. A cada quatro mortos pela polícia no Brasil, no ano passado, um foi em solo baiano. Foram 1.699 casos. O PT governa o Estado há 17 anos e virou o sócio da escalada geral da violência, tema crescente na preocupação dos brasileiros, que se tornou ponto crítico na avaliação do governo federal. Isso o Estadão dizendo. As principais mudanças propostas e que vêm aí na portaria. Uso de instrumento de trabalho. A proposta, uso como medida de último recurso. Como é hoje, não disparar contra as pessoas, a não ser em casos de legítima defesa ou contra o perigo iminente de morte ou lesão. O objetivo é aprimorar a regra para que ela fique alinhada com princípios contemporâneos do uso da força. Depois ele fala em gerenciamento de crise, como é que vai ficar, sobre gravação de vídeo, né? Como é que também é possível, que hoje não tem uma diretriz específica, e a ideia é fazer gravações de vídeo das operações sempre que possível e como é que uma série de coisas, abordagens, regras para revistas, produção de dados, uma série de coisas que eu acho que vai ficar bem bacana e que tudo isso estará nessa portaria a ser editada pelo governo federal. Portanto, regras que vão alcançar as polícias e vão alcançar, sobretudo, também as guardas municipais. Valeu! O que você achou da notícia? Concorda, discorda, deixe seu recado, deixe seu like. É isto! Um abraço, até mais, tchau, tchau!